Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos tendo comunhão a respeito das porções da palavra nas quais o Senhor diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Hoje, veremos Mateus capítulo 11, versículos 7 a 15. Essa porção diz o seguinte, Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, Que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito. Eis aí, eu envio, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade, vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nessa porção da palavra, o Senhor fala a respeito de João Batista. E é muito importante nós conhecermos o que o Senhor afirmou a respeito de João Batista, porque, porque ao falar a respeito dele, o Senhor também falou a nosso respeito, a meu respeito, a seu respeito. Vamos ver o que é que o Senhor falou a respeito de João. Ele perguntou às pessoas, João, é como um caniço agitado pelo vento? Toda hora está mudando de opinião? É assim? Alguém que falava um dia uma coisa, outro dia outra coisa? Não! Ele não era um caniço agitado pelo vento. Ele era uma pessoa firme. Uma pessoa com uma missão. No versículo 8, o Senhor diz, Sim, quis saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Aqui ele está falando. João Batista é um homem vestido de roupas finas. que fica nos palácios buscando o conforto próprio, o deleite próprio, amando esse mundo? Não! Por quê? Porque João Batista era um homem enviado por Deus. Ele não estava aqui para amar o mundo. Ele tinha uma missão. Ele não estava ali no palácio. Ele estava ali onde as pessoas estavam. Onde as pessoas necessitadas estavam. É isso que ele diz no versículo 9. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Então o Senhor está falando, as pessoas, João era um profeta, mas na verdade, muito mais do que um profeta. Versículo 10. Este é de quem está escrito. Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Aqui nos mostra que João Batista era mais que um profeta. Ele era um mensageiro de Deus. Uma pessoa a quem Deus havia enviado para levar uma mensagem muito especial. Por quê? Porque ele era aquele que iria preparar o caminho diante do Senhor. Ele era aquele que introduziria o Senhor, apresentaria o Senhor. Ele estava preparando o caminho para o Senhor e seu ministério. E aí o Senhor faz uma afirmação muito importante ligado a você e a mim. Ele disse no versículo 11, em verdade, vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. que afirmação extraordinária. Que revelação tremenda. Aqui diz que dentro dos nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. João Batista foi o maior entre os nascidos de mulher. mas ele diz o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós somos esses do reino dos céus. Então, qualquer um de nós é maior que João Batista. aí você poderá perguntar como pode ser possível? Como é isso? Amados irmãos, amadas irmãs, nós veremos o porquê na próxima mensagem. Que o Senhor nos abençoe. Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o Senhor, tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do Senhor nesse tempo do fim, vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e Orai, isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta. isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. Nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá também você terá acesso a todas as mensagens dessa série que será liberada como da série passada. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém.